Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos conversar sobre Battle B, o escrevente, um importante conto escrito pelo norte-americano Herman Melville, o famoso autor de Moby Dick. Essa é uma história que consegue, em poucas páginas, deixar uma marca nos leitores, um sentimento de estranhamento ou talvez até de curiosidade, com relação a um protagonista muito diferente, mas também muito interessante. Battle B é uma figura muito introspectiva, discreta, silenciosa, que trabalha num escritório de advocacia em Wall Street, em meados do século XIX. É o tipo de pessoa que poderia passar completamente despercebida caso não tivesse realizado uma atitude inusitada. Essa tal atitude ocorreu num certo dia, quando seu chefe pediu a sua ajuda para ler um pequeno documento. Já por sua vez, o Battle B, contra todas as expectativas, disse que preferia não fazer aquilo. Foi graças a essas poucas palavras, preferia não, que Battle B se tornou objeto de inúmeras interpretações, de inúmeros questionamentos dos incontáveis leitores e leitoras que se depararam com sua história. O que será que esse personagem criado pelo Herman Melville representa? O que ele quer? Por que ele se recusa a fazer algo que não deseja? Só que antes de falar sobre essa obra tão impactante, eu só queria deixar aqui para vocês alguns recados. Eu dei recentemente uma reformulada no Apoia-se do canal, e a partir de agora você tem acesso a todas as recompensas disponibilizadas por lá, por apenas R$10,00 mensais. Entre elas, temos o acesso ao vlog, onde eu falo sobre os livros que eu quero ler. Também o acesso ao canal fechado no Telegram, a participação em enquetes para a escolha de resenhas ou vídeos aleatórios, e também pode concorrer a livros em sorteios exclusivos. Além disso, eu disponibilizo para os apoiadores conteúdos extras e sugestões de materiais relacionados aos livros que eu resenho por aqui. No caso do livro de hoje, eu vou deixar um curta-metragem bem interessante que adapta essa obra do Herman Melville, e também um artigo acadêmico que fala sobre algumas das possíveis interpretações desse conto. É isso, pessoal. O link para apoiar fica aqui no início da descrição e também no comentário fixado logo aqui abaixo. Ao se tornar apoiador ou apoiadora, você me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Voltando para a resenha de hoje, eu li nessa edição aqui da Editora Autêntica, uma edição que eu gostei bastante, gostei mesmo. Ela é bilingue, tem uma página em inglês, e seguida dessa página está o texto em português, acho que não dá para ver direito, né? Mas, de qualquer forma, uma página em inglês e outra página em português. Uma edição bem legal. E conta com uma tradução feita pelo Tomás Tadeu e com ilustrações de Javier Zabala. Esse conto surgiu originalmente em duas partes publicadas em 1853, e depois ganhou uma versão completa em 1856, se tornando um dos trabalhos mais conhecidos do norte-americano Herman Melville. O livro é narrado por um rico advogado que deseja contar uma história sobre um escrevente muito estranho que trabalhou com ele por um tempo, um homem chamado simplesmente de Baro B. Esse narrador, que estava trabalhando como procurador do Tribunal de Justiça de Nova York, era também o proprietário de alguns escritórios de advocacia em Wall Street, onde ficavam seus funcionários. Por ser uma pessoa muito ocupada, ele sempre priorizava funcionários eficientes, não se importando muito com questões de personalidade, de excentricidades ou coisas assim, desde que eles realizassem o seu trabalho corretamente. Precisando contratar novos escreventes, ele colocou um anúncio que rapidamente deu resultado. Foi assim que surgiu, em um dos seus escritórios, esse personagem que tem um aspecto magro, misterioso, muito sério. Num primeiro momento, esse seu novo funcionário trabalhava quase que enlouquecidamente, dia e noite, não parava nunca para descansar, e sequer parecia ter algum tipo de hobby, de atividade, além desse ofício de escrevente. Até aí tudo bem, só que num certo dia, o Barobai toma uma atitude que pega o seu chefe completamente de surpresa, justamente aquela atitude que eu comentei no início do vídeo. Eu vou ler esse trecho sobre isso, sobre essa atitude dele, vou ler aqui rapidamente para vocês, porque é bem interessante. Estava sentado exatamente assim quando o chamei, dizendo ligeiro o que queria que fizesse, ajudar-me a conferir um documento curto. Imaginem minha surpresa, ou melhor, minha consternação, quando, sem sair do seu isolamento, Barobai, numa voz singularmente calma, firme, respondeu, preferia não. Podemos então entender isso como ponto de partida para algo que se tornaria usual nesse personagem, ou seja, a sua forma simples, direta e até natural de falar que prefere não fazer as coisas, sejam ordens ou até pedidos dos mais banais. A partir daqui eu vou deixar por conta de vocês, mas o que eu posso comentar é que nós vemos a forma como esse seu constante ato de recusar tudo acaba atingindo consequências que são, assim, impensáveis, que tiram tudo do controle, digamos assim, e que tornam essa história muito interessante. Barobai, como sabemos, é uma obra com tantas possibilidades de interpretação que chega a parecer quase inesgotável, o que, consequentemente, também nos coloca para pensar sobre o poder da literatura, levando em consideração que esse é um texto bem curto. A postura desse personagem tão icônico foi compreendida de diversas maneiras por vários leitores e pensadores no decorrer do tempo, por isso eu separei algumas delas aqui para vocês. O ato de Barobim preferir não fazer algo pode ser entendido, por exemplo, como um tipo de passividade, de apatia diante da vida, ou de alguém que está deprimido, que está melancólico, que está cansado da forma como as coisas funcionam. Podemos também entender esse personagem como uma figura kafkiana, que interage com a questão do absurdo, talvez também da loucura. Esse ponto de vista, por sinal, pelo que eu sei, era o favorito do escritor argentino Jorge Luiz Borges. Temos também a possibilidade de compreender essa atitude do Barobim como um ato de revolta, como um ato político contrário ao capitalismo, contrário aos excessos de trabalho, à produtividade sem limites, e também à burocracia. Nesse sentido, ele exerce um tipo de resistência não violenta, de alguém que resiste não por atitudes agressivas, mas sim por não fazer nada daquilo que é exigido. Outro ponto de vista possível, e inclusive bastante atual, é o do negacionismo, de alguém que nega tudo, não fazendo a menor diferença se os argumentos são coerentes ou não. O niilismo também pode ser uma outra forma de enxergar o Barobim, de alguém que, por conta daquilo que vivenciou, decide não respeitar mais nenhum tipo de poder ou autoridade. Por sinal, um livro que fala sobre essa questão do niilismo na sociedade é o famoso Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, que inclusive já tem resenha aqui no canal para quem quiser conferir. Tem um trecho nessa obra, nesse clássico da literatura russa, que me lembrou muito a atitude do Barobim. Eu vou dar uma lidinha nele para vocês. O niilista é uma pessoa que não se curva diante de nenhuma autoridade, que não admite nenhum princípio aceito sem provas, com base na fé, por mais que esse princípio esteja cercado de respeito. Talvez, seguindo essa lógica, Barobim seja uma pessoa que não aceita mais ordens, que não aceita mais se curvar, que cansou de aceitar a regra, a regra indiretamente estabelecida, de que ele deve se sujeitar aos comandos de outra pessoa. Em meio a tantas interpretações, sendo que eu só falei algumas, com certeza temos várias outras, um ponto interessante é que não sabemos, né, o que o próprio Barobim pensa. Nós, na verdade, quase não temos informações sobre ele. Cabe a nós mergulharmos nesse universo tão interessante, nesse universo onde alguém faz algo que foge do padrão, que foge daquilo que se espera, e acaba, consequentemente, desnorteando todos ao seu redor, numa atitude aparentemente simples. Enfim, pessoal, deixo aqui então pra vocês a recomendação desse conto fascinante chamado Barobim, o Escrevente, escrito pelo Herman Melville. É o tipo da leitura que, com certeza, merece a nossa atenção. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje. E aproveito também, como sempre, pra lembrar que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, alguns links da Amazon, inclusive o link desse livro, que eu falei aqui hoje. e aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, de se inscrever aqui embaixo pra ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho pra receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!